Fala galera, beleza? Quem fala é o Sérgio? Sejam todos bem-vindos a mais uma Gameplay. Hoje estamos aqui no OMC2 com mais uma Gameplayzinha pra vocês. Bom, pra quem não conhece, hoje estamos no mapa Vale do Aço do Play Marquinhos com esse busão, rapaziada. Esse aqui é o AMD Solo na configuração do Chassis Vox, tá? Não sei, digamos que muito bem a questão da configuração mesmo, porém, iremos aí fazer a viagem com ele, tá? Hoje estamos aí na linha 003, ela que sai do terminal Fabriciano e vai aí com destino lá ao Cachoeiro do Vale, beleza? Eu fiz a ida, não, eu fiz a volta lá no canal Rádio Extreme, vou fazer a volta aqui no canal Anibus em Pauta, beleza? Então sem mais delonga, mano, deixa eu ver se eu consigo mudar por aqui. Não sei se eu vou conseguir, cara, não, não consigo mudar por aqui, então tem que ser manual mesmo. Deixa eu mudar aqui então já o itinerário, a gente vai fazer a volta agora. Cachoeiro do Vale, o pessoal já vai entrar. Beleza, dois passageiros aqui, tranquilo. Bora lá, então, bora dar partida aqui no bichão então. Pra quem, pra você que não acompanhou a vinda, né, a volta dessa linha, mano, meu canal de game está aqui na descrição, beleza? Bora lá, rapaziada, já está no horário então. Uma boa viagem a todos os passageiros, todos juntos. Vamos ver se essa câmera vai ficar boa, não fica boa. Sininho de YouTube, tá. Bora lá. Minha 003, cara, eu particularmente gosto pra caramba dessa linha. Sim, eu não tinha nunca, eu não tinha feito ainda, tá ligado? Eu baixei esse mapa um tempo atrás, eu não tinha feito ainda. Eu fazia mais a 451, que ela também sai do Cachoeiro do Vale. Só que ela vai pra outro terminal que eu não me recordo, acho que é o terminal Timóteo ou Patinho, alguma coisa assim. Porém, mano, nesse mapa aqui, cara, essa linha aqui eu gostei pra caramba. Não é uma linha que, tipo assim, nossa, eu gostei mesmo, tá ligado? Porque eu gosto mais de ninguém que tem morro subindo, assim, de coisa, tá ligado? Você quer mais reto, mais suave, tá ligado? Mesmo assim, é uma linha show de bola, mano. O César, o que você me dá... O que você me dá um negócio desse, pelo menos. Meus cachorros sempre aquele problema, rapaziada. Vocês estão ligados como que é a situação, né? Eu sempre explico. Mas agora não vai ter... Mano, calma aí. Tá, voltei. Bora lá continuar, não aconteceu. Nossa, agora eu vou pegar... Não, vou pegar três passageiros. Quando eu passei aqui na última vez, eu peguei dois. Vou ajudar a guarda dele, é só na porta de trás. Tive que frear, gente, não tem como. Não tinha como fazer nada ali. Mas aqui é a avenida dos bancos, ó. Cuidado não, é só um banco mesmo. Tá, vai lá, né? Eita, que ponto cheio Nós só vai duas pessoas, beleza Quero pegar a linha que tem rede pra caceta Uma linha que tem A linha que tem bastante gente, tá ligado? Eu nunca acerto qual linha é essa Alô, tudo bem? Bom dia Bom dia ainda? Bom dia Quase boa tarde, fazendo a linha de meio dia E caminhão, não segura não, caminhão Caminhão, caminhão Fez eu frear isso Vai um só Vai um carinha só Boa noite Boa noite Boa noite Se uma linha vai adentrar também Nossa, quase que eu passei direto Minha 12 Depois a gente faz essa linha Vou entrar aqui agora Pegar o acesso ao viaduto A gente entra à direita Para pegar pela esquerda O busão já vai perdendo força O busão corre pra caramba Caramba, o busão corre demais Agora quando você chega em uma ladeirinha O busão corre Impressionante Não vai jogar pro meu lado não Olha aí Lembrando rapaziada Eu tô fazendo live todos os dias lá No facebook.com.br Rádio Xtreme Xtreme, tá? Pra quem quiser escrever 2.0 A gente tá fazendo live de OMC 2 Eurotruck Simulator 2 com o mod bus E também o famoso Proton Bus Simulator Beleza? Todos os dias às 13 horas Estamos ao vivo com um joguinho diferente pra vocês Beleza? Então segue a gente lá Filma 3 mil seguidores E tamo junto rapaziada É nóis Os caras não esperam Olha isso, olha isso É o buzino? Eu sou errado Sou estressado O parceiro passando aí Vamos gente Vai Fim de Mãe Que raiva que dá Os NPCs mano Os NPCs Irritam Quem joga OMC tá ligado Quem joga esse famoso OMC Tá ligado como é Parceiro voltando aí Fila da mãe mano Pra que que você dá uma ferrada dessa? Ah meu Vai Tô tiltando Tô ficando tiltado com o OMC Não, com esse NPC da OMC Belo Horizonte a 10 Acho que minha tabela não considera ele como um ponto Não sei Só o próximo Que é o Belo Horizonte Esqueci 13 Belo Horizonte 13 Que eu não sei Não sei não me recordo Não há dois também Mais parte Mais parte Mais parte Minha senhora Vai ficar Tem outra coisa Beleza Só 06 É por aqui Engraçado Na vida Eu tive que entrar aqui Pra passar pela Ferroviária Agora na ida aqui pro bairro eu não preciso Aqui é ferroviária Pra quem não conhece Aí a 451 ela entra direita à esquerda Ela sai aqui reto Ela sai lá do cachoeiro do vale Aí ela vem aqui, passa direto Entra lá na ferroviária, depois passa aqui e entra à esquerda Na esquerda ela roda um pouquinho mais Pra ir sentido o terminal Putz, eu tô no lugar errado Tô no lugar errado Pra aproveitar que esse caminhão não vai Eu vou entrar aqui na vana dele Ali onde eu tava era pra entrar à esquerda Pra você não apurar muito eu vou rir Pra fazer o que Motorista novato Motorista novato já passando mais Vamos lá Opa, vai descer. Acompanhar pelo visor ali, ele já desceu, bora lá então. Aí ele só libera a aceleração, depois que fecha a porta, a porta de trás. Olha isso, olha isso. Vou pela minha direita aqui, o bosão demora pra pegar a velô. Aí também quando pega dá vontade nem de parar na zombada. Vai parceiro. Se desce não em cima do ponto eu não paro não, bora. Bom garoto. Mais uma senhoria pra descer. Ninguém vai no ponto? Será que ninguém mais pega não? Aqui o pessoal só pega 706 agora. 451 ela parou no cachoeiro. Eu acho que não faz sentido o pessoal pegar essa linha. Se passar 3, vem a 706, se eu não me engano. É a 451 que é cachoeiro. E a nossa que é 003 que é cachoeiro também. Ou seja, o pessoal pega a 706 que passa aqui mesmo. Certeza. Certeza. Certeza não, vai quase certinho. Tá quase se aproximando do ponto final já. Essas curvinhas estão me chegando. Deu, 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 deu. Se não em cima do ponto, ó. Tinha que ser uma criança mesmo. Criança perdida aí. Ah, aqui é meu ponto. Aí passa o ponto e ela dá final. Não dá pra entender, mas é isso que funciona. É assim que funciona. Acho que aqui é uma faixa só. Acho que desse lado ali, da direita, é só acostamento. Não sei. Acostamento, funcionamento, eu acho que é. Quando eu sei que eu tô chegando em casa, tipo assim, ó. Meio de mato. Quando eu vejo o mato, tô chegando em casa. Eu moro numa região rural, na cidade. Afastada. Na região da metrópole. Vocês estão ligados. Caraca, tá descendo um passageiro por vez, mano. Um passageiro por ponto. Esse cara não vai deixar entrar. Deixou, valeu, mano. Dá até um piscaderta pra você, ó. É mais. É difícil os NPCs fazer isso. Não é do jeito que eu passei raiva lá anteriormente. Police. Aí eu falei pra vocês, ó. Na, na, na reta, mano. Ó, o bichão corre. Agora na subida. Chegamos aqui no ponto final da linha. Cachoeiro do Vale. Ano que chegamos adiantado. As ideias. A gente nem corre. Mas, rapaziada, terminamos mais uma linha. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esquece, mano. Deixa aquele likezinho maroto. Curta, compartilhe, beleza? Mano, se inscreve aí no nosso canal, beleza? Aperta no botão vermelho. Se inscrever-se. Assim que você apertar vai aparecer um sininho. Você vai apertar sininho. Você vai ser notificado dos vídeos que estão saindo. Toda segunda, quarta e sexta. Às seis e meia da tarde, beleza? Horário de Brasília. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis. E eu fui.